Pedir um táxi pode ser mais rápido e prático utilizando um aplicativo de celular. A tecnologia, além de auxiliar o serviço, agrega valor e ainda auxilia na segurança dos taxistas e passageiros. Conheça essas novidades na reportagem de Aline Perutti. Cristina 326501, forma de pagamento, pode guardar, é feito. Coopertac, Sousa, bom dia. Eu sou o BDA. Pois não, qual o telefone? Ligar para uma cooperativa é uma das formas mais tradicionais de uso da tecnologia para chamar um táxi. Recursos mais modernos estão sendo implantados, alguns já em funcionamento, como o GPS, a máquina de cartão e os aplicativos de celular. Este taxista aderiu aos aplicativos e avalia o serviço. Tem aumentado muito o número de corridas, né? E esse é o principal ponto, né? A gente, às vezes, andar pouco vazio. Ao invés, por exemplo, eu vou para determinado bairro, ao invés de deslocar para o ponto onde normalmente eu rodo, eu fico por ali que sempre pinta alguma corrida nesses aplicativos. Então, assim, a gente está andando menos vazio. Se quiser, anda menos vazio. Para mostrar como funcionam esses aplicativos, nós vamos acompanhar o taxista Alexandre em uma corrida. Alexandre, qual é o endereço? É na Rua Cobre 200, aqui no bairro Cruzeiro, bem próximo. Então tá, então vamos lá. Neste caso, o endereço já era conhecido por Alexandre. Mas e se ele não soubesse chegar ao local para buscar o cliente? Ele explica que usa o GPS e diz qual a importância dessa tecnologia. Auxilia muito, auxilia muito. Às vezes a gente não conhece todas as ruas de um bairro. Você sabe onde é o bairro, mas aquelas ruas ali dentro você não sabe. Então o GPS é fundamental. Segundo o diretor operacional de uma cooperativa, a internet é essencial para a comunicação com os taxistas. Mas várias vezes deixa a desejar. É a falta, às vezes, do sinal da internet. Porque quando eu não consigo atingir o sinal da internet, eu tenho que criar uma segunda alternativa para não perder o contato com ele. É onde que eu volto ao passado e utilizo o rádio que ele ficou como uma segunda opção. Com índices altos de criminalidade, as pessoas evitam andar com dinheiro e preferem usar cartões de débito ou crédito. Caso o taxista possua essa facilidade para oferecer aos clientes, o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais explica como deverá ser a relação entre taxista e passageiro. O consumidor tem que ter a garantia de que, ao fazer o pagamento do serviço de um taxista, por exemplo, com esses meios novos, ele seja bem atendido. Porque muitas vezes ele não tem dinheiro para fazer o pagamento. Se, porventura, o consumidor sofre um constrangimento em razão de não estar conseguindo efetuar o pagamento com o cartão de crédito, não estar conseguindo efetuar o pagamento com aquelas opções tecnológicas colocadas à sua disposição por culpa do fornecedor, ele tem direito à reparação de danos morais, por exemplo. Os danos materiais seriam, no caso, o consumidor ter que retirar um dinheiro que ele não tinha para poder fazer um pagamento naquela hora de um valor que ele não estava contando com ele, já que ele contava com o cartão de crédito, por exemplo. Outras novidades acabam de ser lançadas. São os eletrovisores e a biometria. Os eletrovisores são dispositivos integrados ao taxímetro e à placa táxi no teto dos carros. Eles mudam de cor com a condição de ocupação do veículo. Exemplos são os pontos luminosos na cor verde, que significa que o carro está livre, e o vermelho, que indica o táxi, está ocupado. Já a biometria é para monitorar eletronicamente a operação do serviço de táxi, melhorar a sua confiabilidade com a identificação digital do condutor e proporcionar mais segurança aos usuários. Valdir avalia o novo serviço. Quando você faz o uso da biometria, você está registrando o horário que você está trabalhando, quantas horas você permaneceu trabalhando. É mais ou menos, na minha opinião, como se fosse funcionário de uma empresa. E nós, taxistas, somos autônomos, a gente teria que ter a liberdade de não cumprir esse horário conforme determina a biometria. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri